Abrir o próprio negócio é uma burocracia, dá muitas vezes uma dor de cabeça, não é mesmo? Mas com o objetivo de facilitar esse processo, a Prefeitura de Campinas aderiu ao programa da Junta Comercial do Estado para empresas de baixo risco, via rápida empresa. Só que o programa é totalmente online e já está apresentando problemas. Enquanto isso, os processos ficam parados, contadores e futuros empresários acabam no prejuízo. Desde o dia 19, Gustavo tem enfrentado dificuldade para abrir empresas. O processo, que é feito pelo site da Junta Comercial, não consegue ser completado. De acordo com o contador, o problema começou depois que entrou em vigor um convênio entre a Junta e a Prefeitura. E agora, quando chega a última etapa do processo, na parte da viabilidade, que seria a aprovação da administração, dá erro. A Prefeitura não indefere e nem indefere o processo, então fica travado. A gente não consegue abrir nenhuma empresa em Campinas, nem alterar, porque a gente não consegue fazer a juntada das capas do processo para levar na Junta Comercial. O convênio foi firmado para tentar reduzir o tempo de abertura das empresas de 180 para cinco dias. Em Campinas, o escritório regional da Juscesp recebe, em média, 450 pedidos por mês. Com o problema no sistema, abrir ou alterar dados de empresa não é possível. E o processo só pode ser feito pela internet. Com isso, o contador já deixou de abrir cinco empresas nos últimos dez dias. É um prejuízo, tanto para a cidade, para os empresários que querem investir no município e não estão conseguindo abrir uma empresa em tempo hábil. Ele até tentou um contato com a Junta Comercial e a Prefeitura, mas não obteve nenhuma resposta. Quando você vai para a Prefeitura, eles falam que o erro é da Junta. Aí você vai na Junta, eles falam que o erro é da Prefeitura. Então, não sei para quem recorrer agora. A Prefeitura de Campinas informou que o programa Via Rápida Empresa é coordenado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. Nós fizemos contato com a Juscesp, mas não tivemos retorno. E a partir da próxima segunda-feira, o comerciante que não especificar o valor dos impostos nas notas fiscais poderá ser multado. A lei está em vigor desde julho do ano passado, mas agora passa a ser fiscalizada. Você já dedicou um pouquinho do seu tempo para verificar os valores de impostos que pagam em tudo o que compra? Não, não olho. Não presta atenção. Não olho, não. Porque eu acho que não vem discriminado no nosso país, né? Pois é, Elaine. A maioria dos estabelecimentos não especifica nas notas ou cupons fiscais os impostos e os valores que são pagos. Mas a partir de segunda-feira, eles terão que oferecer esse tipo de informação. Isso porque uma lei federal que foi aprovada em 2012, passa a ser fiscalizada na próxima semana. O prazo dado até agora foi para as empresas adequarem o sistema de recebimento. Nesta padaria, Sérgio gastou cerca de 3 mil reais para que tudo ficasse dentro da lei. E no final do ano passado, ele já tinha todo o procedimento funcionando. Nós já viemos preparando e aí nós conseguimos em dezembro, até dezembro, a gente veio antes. Nós conseguimos regulamentar e conseguimos fazer esse processo do 100% nota fiscal. Na hora da venda, cada estabelecimento repassa o valor de acordo com os impostos que são pagos aos governos e que não são poucos. Em toda compra, são pagos pelo consumidor pelo menos o PIS, a COFINS e o ISS. Nesta nota, por exemplo, de 1 real e 40 centavos por dois pãezinhos, 37 centavos são só de impostos. Já na compra deste salgado, que custou 6 reais, quase 2 reais são encargos. Quando o consumidor presta atenção, os valores às vezes até surpreendem. No que você consumiu aqui hoje, no total da conta de 18,56, você está pagando 1,25 só de imposto. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Para um país que não tem um retorno nenhum, nem educação, nem hospital, é muito dinheiro. Para este economista, o cumprimento da lei ajuda a esclarecer o consumidor sobre o que ele está pagando e pode até auxiliar na hora de escolher o local ou o produto que está levando para casa. A transparência, sem dúvida nenhuma, é o ponto principal. O fato de você ter uma análise tributária em um país tão complexo, de várias possibilidades, é realmente um ponto louvável. Você ter na nota fiscal impostos que até então não eram divulgados. Por exemplo, os impostos que são embutidos. O estabelecimento que descumprir a lei será penalizado. A fiscalização ficará por conta de agentes do PROCON de cada município. O PROCON já estipulou, de 300 a 3 milhões de reais, será a multa. É uma multa muito pesada, depende do tamanho do estabelecimento. Por isso, no dia 13, todo mundo tem que estar ciente. Vencendo a parte tecnológica, que foi um grande desafio nesse período, e também tanta complexidade tributária, finalmente chegou o dia, dia 13, todo mundo tem que se adequar. O índice de famílias endividadas ou inadimplentes em janeiro ficou em 57,7%. O número é 1,8% menor que o registrado em dezembro do ano passado. A pesquisa foi realizada pela Confederação Nacional do Comércio, Bens e Turismo. Em comparação com janeiro de 2014, houve aumento de quase 5,9%. E relatório divulgado hoje pelo IBGE mostra a queda recorde na taxa de desemprego. O nível médio de desocupação fechou 2014 em 4,8%. É o menor índice de toda a série histórica, de acordo com dados que acabam de ser divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego caiu 7,5 pontos na última década. Por outro lado, o governo Dilma contabilizou no ano passado um rombo inédito no Caixa do Tesouro Nacional. As despesas da União com pessoal, programas sociais, custeio administrativo e investimentos superaram as receitas de 2014 em 17 bilhões de reais. A piora fiscal provoca a elevação da dívida pública e aumento da inflação. O Banco Central está projetando para este ano reajuste de 27,6% na conta de luz e 8% na gasolina. A instituição considera ainda aumento de 3% no preço do gás de botijão e de 0,6% nas tarifas de telefonia fixa. As projeções fazem parte da ata do Comitê de Política Monetária, divulgada nesta quinta-feira. No próximo bloco, o leilão do estádio Brinco de Ouro da Princesa é cancelado e é a expectativa do 15 de Piracicaba para a estreia do Paulistão.